Olá, tudo bem? Como você está? Eu te pergunto isso porque o nosso último bate-papo foi junto à psicóloga da nossa clínica, a Dra. Thais Martins. E nós discutimos como as pessoas se sentem quando recebem o diagnóstico de infertilidade. Como as pessoas se sentem quando elas recebem esse diagnóstico dizendo que têm uma dificuldade fora do natural e que vão precisar de ajuda. Hoje, conversando com um par de amigos, eles assistiram aquele bate-papo que foi mais ou menos faz uns 10 dias. E assistiram, e assistiram de novo, e assistiram depois completo porque não tinham tempo. E realmente os comentários foram muito bons. Eles estão numa fase que souberam daquele diagnóstico e começaram a procurar ajuda faz mais de um ano. E os comentários foram muito positivos e que ajudaram muito. E realmente a palavra foi um bate-papo muito profundo e que cai na real. Comentando sobre isso, um dos pontos era que é muito difícil, às vezes, encarar aquele diagnóstico. Saber que temos esse diagnóstico, falar abertamente, discutir com o nosso parceiro, falar dos pontos positivos e dos pontos negativos que tudo isso vai ter. Porque vai ter pontos positivos, sim. Vai deixar o casal mais unido, vão passar por um desafio, vão conseguir ir pra frente depois, vão crescer depois de tudo isso. Depois de tudo isso. E realmente eu achei muito, muito importante e muito rico esse bate-papo. E achei que vai ajudar a muitos casais. Então hoje eu queria passar, conversar rapidamente com vocês a respeito disto. E vou deixar o link aqui embaixo pra que vocês assistam. E se você não assistiu, se você não conseguiu assistir naquele momento, assiste de novo agora. Ou se não conseguiu terminar o bate-papo, termina ele. É um bate-papo um pouco mais curto. Mas que realmente ajuda a que o casal cresça durante esse caminho dos tratamentos de fertilidade. Que aquele casal que tem dificuldade às vezes com aquele diagnóstico, aquele casal que está sofrendo porque teve diagnóstico de que precisa de ajuda, que precisa entender um pouco melhor ou assumir essa nova posição no caminho natural que nós temos. e estamos com um pouco de dificuldade ou estamos sofrendo com esse diagnóstico. Vou deixar aqui o link pra vocês assistirem. E realmente acho que depois de assistir, vocês vão ter um conceito diferente e uma maneira diferente de encarar esse tratamento. e ir muito mais felizes até o final. Muito bom, Marcinari. Desculpe, cada bate-papo, cada dúvida de fertilidade, a gente responde segundo o assunto. Mas bom, pessoal, fico muito feliz de que vocês estejam sempre aí. Já tem várias pessoas assistindo. Vou deixar esse pensamento pra vocês. E aqui o link pra vocês assistirem o nosso último bate-papo. O que eu penso, o que passa na nossa cabeça quando recebemos o diagnóstico de infertilidade e quando nós vamos também fazer o tratamento. Muitos casais, às vezes, passam anos tentando e ainda têm dificuldades pra assumir esse diagnóstico. Um forte abraço pra vocês e vejo vocês de novo nessa sexta-feira no Bate-Papo da Fertilidade. Até mais, tchau, tchau.